Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um detalhezinho que eu deixei passar e que talvez você também não tenha visto, por isso estamos fazendo o vídeo, né? Bastante gente, a galera do grupo de membros, o pessoal lá no Twitter, me seguiram, me chamaram, falaram Pô, Kalil, cara, olha aí, olha aí, olha esse link, tinha o Mjolnir lá no trailer Deep Dive e você não viu, você não comentou nada, galera, eu realmente não vi. Até porque é muito rápido o corte que fazem na hora que ele aparece e tal, o que parece ser o Machado, o Mjolnir. E eu falei, caraca, mano, é verdade e tal, então eu quero estar trazendo aqui pra vocês pra gente estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Mas antes, já assassina o botão do like pra dar aquela baita força no trabalho que a gente faz. Se ainda não for inscrito no canal, meu, seja muito bem-vindo, se inscreva, vai ser um prazer compartilhar o meu gameplay com você todos os dias, beleza? Galera, é o seguinte, nesse trailer que vocês estão vendo, né, esse trailer foi divulgado aí há uma, duas semanas, não sei, não me lembro, Se chama Deep Dive, né, o trailer que conta bastante ali da história, mostra até então os gráficos mais atuais do jogo até agora. Inclusive, me parece ser uma build até bem mais avançada do que a última build que eu joguei, que pra mim já era do caramba, né? E eu fiquei muito no hype. Porém, galera, passa muitas cenas rapidinhas, né? E numa delas apareceu um martelão ali meio suspeito e eu não vi, juro pra vocês que eu não vi. E aí agradeço, né, vocês que entraram em contato comigo, me mostraram, falaram, pô, Calil, olha lá, cara, olha lá. E realmente eu queria estar conversando com vocês a respeito disso, pessoal. É bem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no tempo certinho, mano. É na hora que tá falando das batalhas, tá ligado? É, vamos lá, mais um pouquinho pra frente, mais um pouquinho, é bem aqui, ó. Aí é que ele começa a falar, né, das armas, armadura e tal. E daqui, quer ver, ó? Opa! Rapidão, rapidão. Vai lá, vai lá. Pum, pum. Agora. Uh, lá, lá. O que que é isso aqui na cintura do Eivor, cara? E olha aí, olha lá. Eita, bigorna, olha aí, galera. Douradinho, bonitinho, naquele formato que a gente tá ligado, né? Olha aí o formato do chaveirinho, né, do Mjolnir, que todo mundo conhece, é clássico isso aí. E olha aí, mano, quer ver? Olha lá. Olha lá, mano. Caraca, parece muito, cara. Parece muito ser um machado aí lendário, né? Que nesse caso, no caso desse game, pelo que eu entendi, não será dito lendário, épico, raro. Pelo que eu vi, vai ser mítico, pelo menos os mais, os douradinhos, que nós chamamos até então de lendários. Aqui apareceu, pelo menos na última build que eu joguei, como mítico, né? Mítico. E eu acredito que essa arma é mais ou menos isso aí, galera. Não sei se vocês vão se lembrar agora, mas lá na... logo que o game foi divulgado, mostrou uma imagem, depois eu vou colocar aqui pra vocês, ela. Onde, sim, tínhamos ali um machado bem peculiar. Inclusive, ele não é esse machado que tá aparecendo aqui. Me perguntam, Kalil, certeza é o Mjolnir? Olha, pessoal, eu vou dar a minha, né? A minha opinião bem sincera pra vocês, tá? Eu acho que esse martelo, é martelo. Eu acho que eu falei machado aqui em algum momento, né? Perdão, é martelo. Esse martelo, caras, é... Pra mim, na minha opinião, ele não é o Mjolnir e tampouco uma referência dele, tá? Por que que eu digo isso, cara? Eu acho que... Eu acho que uma referência ao Mjolnir é esse cara aqui, ó. Tá ligado? Vocês se lembram dessa imagem que eu tô mostrando pra vocês? Essa imagem é a imagem que eu falei pra vocês que tinha sido revelada, né? Logo que o jogo foi mostrado pela primeira vez. E a gente tinha três tipos de vestimentas do Eivor aqui, né? A clássica tal, a gente tinha essa daqui que é, pô, mó da hora, mais parruda, beleza. Um outro traje. E tínhamos esse último traje aqui, mano. Que, nossa, tá muito legal. Inclusive, esse capacete, né? Que a gente tá vendo aqui, ó. Esse capacetão é esse capacete aqui, ó. Falta um pouquinho. Aqui, ó. É exatamente esse capacete. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha a semelhança. Semelhança não, né? É ele. Tá ligado? E aqui, mano, tem um traje bem mais bonito, um escudo e tal. E tem esse martelo aqui, caras. Eu posso tá muito louco, mas eu acho que esse martelo aqui, ele tá muito mais pra martelo Mjolnir do que uma referência, né? Uma homenagem do que aquele martelo que tava ali atrás. Mas, não sei. Pode ser que os dois sejam míticos. Porque, galera, vai ter muitas armas de mesma classe, diferentes, muitos épicos, muitos lendários míticos agora. E um mais bonito que o outro, tá? Se existir um machado com o nome Mjolnir, isso não significa, a gente já falou sobre isso, mas vamos repetir. Isso não significa que vai ser o machado do Thor, que a gente vai dar raio, vai soltar raio pra todo lado. Eu acredito que não, tá? Assim como nós tínhamos homenagens a armas, a trajes, tipo o traje do Pegasus em Orgens, a arma lá do Tridente de Poseidon e tal, a gente não saía controlando o mar ou, né, com o de Pegasus, enfim. Eu ia falar soltando meteoro, não, deixa pra lá. Já falei. E eu acho, sim, que vai ser uma referência visual, né? Mas que não vai nos trazer nenhum poder específico dentro do jogo. Isso se existir. Eu acho que vai, puta, eu quero muito que vai. Não faz sentido, né, um jogo onde a gente, onde eles até abordem a própria mitologia nórdica, não ter um machado, né, homenageando o deus do trovão. Então, assim, eu acredito, sim, que vai ter o Mjolnir. E agora, respondendo a questão, né, que vocês colocaram, pô, Kalil, e esse aí? Esse aí é o Mjolnir? Galera, eu acho que não. Eu acho que é, sim. Um machado mitológico, que é a classe mais zica da bexiga agora, né? Deixa ele aparecer de novo, olha lá, ó. Só que eu não acho que ele é o, de fato, o martelo do Thor. Ele parece, repito, ele parece muito com aquele machado que a gente vê no símbolo, sendo representado como o Mjolnir. Tem ali, mais ou menos, ali, pá. Mas eu ainda acho que não é. Esse traje que ele tá usando aqui, eu posso tá muito louco, mas me parece muito o traje da foto também, cara. Pode ver que ele tem uma saiona aqui, vocês estão vendo, ó. Tem uma saiona bem louca. E aqui também, né, tem uma saia, pá, um manto, pá. Mas eu não posso afirmar nada sem antes ter jogado o game, né? Calil, pô, todo mundo tava hypado. Você é o único cara que não... Todo mundo tá falando que é o Mjolnir. Galera, se a galera tá afirmando que é isso em outros vídeos, não é correto. Porque ninguém jogou ainda, ninguém sabe. Parece, parece. Mas... Eu ainda acho que se tiver o Mjolnir, ele vai ser muito mais foda que isso aqui, caras. No mínimo, no mínimo, no mínimo, ele vai ser mais bruto. Como é esse daqui, por exemplo, caras. Deixa eu ver se eu consigo dar um... Agora tá aberto, tá aberto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Consigo. Ó. Estão vendo? Isso aqui tá com muito mais cara de martelo foda elástico do que isso aqui. Tô errado? Olha aí de novo. Olhou? Olha aí de novo. Mais uma vez. Então, assim, eu acho que se tiver o Mjolnir, não vai ser esse cara aqui, não. Mas, assim... O que eu poderia dizer pra vocês, com certeza... Tanto que até depois, né, a gente vê... Quer ver, ó? Vamos colocar aqui. Olha lá. Ó. Tem até a Excalibur. A Excalibur, galera. Puta, mano. Eu tô olhando pra ela. Esse brilho dela aqui, pá. Nossa. Eu fico a acreditar. Eu sou... Eu uso muito essa palavra, sendo que ela não existe. Eu... Eu pendo a acreditar. Eu sou pendente a acreditar. Eu sou caído pro lado a crer. Nossa, que bosta. Que... Que essa arma aqui é uma arma ISO, cara. Pelo brilho dela, tal. Não sei, né? Ou pode ser reflexo do sol mesmo, enfim. Mas é uma baita espadona. Eu acho que se a gente tiver o Mjolnir, ele vai ser algo desse tipo, cara. Algo que reflete luz. Algo... Não sei, mano. Não sei. Repetindo, acho que não é, tá? Mas é a minha opinião pessoal. Se você acha que esse martelo mostrado no trailer Deep Dive é o Mjolnir, comenta aqui. Se você acha que ele não é o Mjolnir, comenta aqui também. Você gostaria de ter essa arma, né? Porque, galera, eu joguei com o martelo nessa última build. E, mano, é muito bom. O bagulho dá umas pancadas muito bem dada. Então, assim, jogar com ele, eu posso afirmar que jogar com o martelo... Jogar com o martelo é incrível. Toda hora eu vou falar martelo bem machado na minha cabeça. Jogar com o martelo é incrível, tá? Se tiver o do Thor, então, ou uma referência, uma homenagem, vai ser ainda melhor. Mas eu quero saber a opinião de vocês também, se vocês pretendem testar esse tipo de arma, ou se vocês vão ficar só no machado, vocês vão ficar só na machadinha. Tem tantas armas, cara. Lança, espada. A espada de duas mãos é a minha favorita até agora. Mas, enfim. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. É muito fácil. Basta você clicar no link que tá aqui embaixo, você vai ser direcionado direto pra página lá no Twitter. Crie uma continha, segue. Porque toda... Toda novidade... Toda novidade... Todo conteúdo novo que aparece por aí, eu trago primeiro lá. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galerinha.